Boa noite. Estamos ao vivo em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas, pelo portal UOL e pelo portal da cultura no cemais.com.br barra jornalismo. Hoje a nossa bancada de entrevistadores é formada por João Gabriel de Lima, diretor de redação da revista Época, José Alberto Bombig, editor de política do jornal O Estado de São Paulo, Bela Megali, repórter de política do jornal Folha de São Paulo, Silvio Navarro, editor de Brasil do site de Veja e César Felício, editor de política do jornal Valor Econômico. Como de hábito, contamos também com os desenhos feitos em tempo real pelo nosso cartunista Paulo Caruso. Senador Ronaldo Caiado, muito obrigado pela aceitação do convite e por estar de volta ao programa do qual o senhor foi o segundo entrevistado, como lembrou a abertura. Então, eu imagino que o senhor esteja bastante à vontade para conversar conosco. num dia especialmente movimentado, num Brasil que tem vivido esse tipo de agitação com bastante frequência. Mas eu queria começar dizendo o seguinte, os políticos brasileiros, eles relutam em identificar-se claramente no plano político ideológico. O senhor sempre foi muito afirmativo, eu pergunto, aliás, eu lembro que o ministro Gilberto Kassab, que é, ao fundar o PSD, disse que o partido não era nem de esquerda, nem de direita e nem de centro. Eu pergunto, como é que o senhor se define ideologicamente e politicamente? A minha formação é liberal. Agora, sabedor da função do Estado. O Estado tem que ter a coragem de implantar as agências reguladoras autônomas, independentes e não admitir nenhum excesso. Agora, nós não podemos admitir a tese, hoje, em que tentam colocar uma direita como sendo uma estrutura repressora, um Estado que comunga com ditaduras ou com Estado de exceção. E a esquerda, hoje, como ela é definida, Augusto? Uma esquerda que, antigamente, vocalizava a tese da ética, da moralidade, da dignidade? Não todos. O que nós estamos assistindo, hoje, com a esquerda brasileira? Que chegou ao poder? É o significado do quê? Da corrupção, do assalto à máquina pública, dos escândalos, da mentira, da sucessão de denúncias, hoje, que deixam o cidadão perplexo, desencantado com o Brasil. Uma esquerda que não só não votou o Plano Real nem a Constituição brasileira, mas que criou uma própria moeda, o barusco, que os méritos são recebidos com pichulecos. Então, o que o Brasil, hoje, espera de um político? A moralização da política. Um político que tem autoridade e competência para poder tirar o Brasil dessa crise. Essa crise, ela não tem nenhum vínculo e raiz com crise internacional. Essa crise, ela foi transportada para dentro do país pelo PT. Basta você extirpar o PT da estrutura de poder que a crise está solucionada. O Brasil sai do problema em dez meses. Essa é a realidade. Então, vamos detalhar esses temas todos. Silvio Navarro. Boa noite, senador. Senador, tão logo o senhor ganhou mais protagonismo no Senado, como uma das lideranças da oposição, com um discurso mais ácido contra o governo, veio a lembrança, principalmente pelos seus apoiadores, de que o senhor já concorreu à presidência da República. Eu queria saber, de cara, se o senhor ainda tem plano de concorrer à presidência da República que, se sim, se o senhor disputaria por um partido, o seu, o DEM Democratas, que, na verdade, luta pela própria sobrevivência, que discute fusão com o PTB, por exemplo, porque desidrata eleição após eleição. Silvio, primeiro, é importante que seja dito que a Constituição brasileira não autoriza candidaturas, está certo, que não sejam vinculadas a partido político. Primeiro ponto. Segundo lugar, eu tenho orgulho enorme de fazer parte dos Democratas. Foi um partido que o Lula, no auge da sua popularidade, disse que ia extirpar o Democratas da vida política nacional. E, naquela hora, criaram um partido para nos desidratar. Na verdade, tiraram as gorduras. A musculatura ficou. É um partido que tem os melhores quadros no Congresso Nacional. Bons debatedores, pessoas estudiosas de cada um dos temas. Agora, a decisão de uma candidatura é uma decisão partidária. Muitas vezes as pessoas colocam o Democratas como sendo uma posição apendicular do PSDB. Estão enganados. O Democratas tem quadros e vai se posicionar na próxima campanha de presidente da República. Mas, senador, é fato que o partido do senhor negocia a fusão, não é? Olha, é fato que alguns negociaram. Se negociar a fusão é porque precisa corpar, não é? Alguns negociaram. Mas eu lhe pergunto neste momento, e foi a grande tese que defendi, perdi na primeira reunião do Executivo e ganhei na segunda. Por quê? Porque você acha que hoje, no momento que você tem toda uma rede social, uma capilaridade de informações, você acha que hoje um partido é identificado pela população, pelo número de deputados federais ou pela coerência? Ou pela sua postura de poder aquilo que diz no palanque poder cumprir no exercício do seu mandato? É isso que o Democratas se diferencia. Respeito ao PTB. Mas nós não temos nada a ver com o PTB. São posições totalmente diferentes. E, como tal, como é que a sociedade ia entender essa simbiose, essa vinculação de dois partidos que têm teses totalmente distintas? Eu acabava de responder ao jornalista Augusto Nunes. A nossa formação é liberal. Eles têm sérias dificuldades com regras trabalhistas que, se nós não avançarmos, nós não teremos como competir internacionalmente. Então, o Democratas, que há muito tempo foi ameaçado, que seria extirpado, hoje nós estamos vendo o PT correr o risco de perder o seu registro. Essa é uma verdade. E o Democratas hoje passou a ser indiscutivelmente um partido que é procurado. E nós vamos ampliar enormemente o quadro de candidatos a prefeito e a vereador no Brasil todo. Eu acredito no crescimento do Partido. Senador, a minha pergunta vai nessa linha. O senhor é um antipetista, vamos dizer assim, vintage, conservador, ficou ali nesse campo antipetista. Muita gente flertou com o PT, outros foram, inclusive, para alianças com o PT, como o próprio Paulo Maluf. O senhor se manteve coerente nessa posição desde lá de trás, quando o PT tinha ali uma fatia de 30%, depois ampliou, foi ao centro. O próprio Collor, que hoje também é da base do PT. Eu queria perguntar para o senhor como foi esse período em que o PT foi, para o senhor, esse período em que o PT foi hegemônico na política brasileira, caminhou para o centro, sempre atraindo apoios. E como é agora a sensação de estar de novo, vamos dizer assim, pelo menos, sendo ouvido e podendo reiterar as críticas que o senhor vem fazendo há tantos anos? Zé Alberto, eu tenho lutado muito. Ainda não concluí essa luta. Mas se eu posso dar hoje um conselho a esses jovens, que vão indiscutivelmente entrar na política, é que guardem a coerência. Não tem nada melhor, Zé Alberto, do que a coerência. As pessoas podem discordar de você, mas quando você assume a tribuna, que você tem independência intelectual e moral, é diferente. Aquilo dá uma sensação de que você está cumprindo o seu dever, que você está fazendo política com dignidade, com altivez, que você está defendendo princípios que você acredita, não de negociatas, não de ajeitamentos. Zé Alberto, hoje, por que essa juventude hoje está desencantada da política? Qual é o exemplo a seguir? O que é que o Brasil deseja neste momento? É um processo moralizador na política. É isso. Se nós temos milhões de pessoas que foram para as ruas e que vão dia 16, dia 16 de agosto, vai ser um dos maiores movimentos que esse país vai assistir, porque ninguém suporta mais essa tese de que a política é feita com enganação, com mentira, com corrupção, que a pessoa não tem compromisso depois que foi eleito. Então, a coerência é algo que demora, mas que você colhe os frutos e tem os resultados. E é isso que eu acho que chegou o grande momento. Tanto feito nessa hora, no Poder Judiciário, por esse jovem juiz, que realmente o Sérgio Moro passou a ser uma referência mundial hoje, e discutir agora há pouco com alguns advogados que tiveram oportunidade de ler as peças de altíssimo, vamos dizer, conteúdo, preparo, jurídico, tanto é que não são contestadas. E que, de repente, o cidadão sente, olha, o Brasil está mudando. O Brasil está saindo daquela tese, e que eu estava discutindo com o Silvio, a tese de que, do ajeitamento, vamos então vincular A com B, que nada tem a ver, porque aí vamos somar deputados, mais senadores, vamos ganhar mais alguns minutos, mas esqueceram de acertar com os russos. E os russos hoje estão muito bem organizados em toda a rede social para dizer, olha, isso aí não cheira bem. Isso aí não vai fazer nenhuma mudança do ponto de vista da, vamos dizer, da prática política. Então, eu realmente posso dizer que, desde meu início e há 30 anos nessa luta, com a coerência de mostrar, e dizia, interessante, que no meu primeiro debate, eu tive a oportunidade de dizer isso há 30 anos atrás, que foi há 25 anos atrás, foi em 89, num debate com Lula, eu disse que se o PT chegasse um dia ao poder, nós iríamos assistir, talvez, o maior colapso administrativo que esse Brasil já viu. E se eu gravei em 1989, o que nós estamos assistindo hoje? César. Senador, o senhor não mostra desconforto em ser identificado com a direita, e isso é uma coisa que, durante muitos anos, foi um anátema aqui no Brasil. Todo mundo no Brasil era de social-democrata de centro. O senhor acha que agora a gente está vivendo no Brasil uma onda conservadora, em que posições ideológicas, como a sua, podem ser assumidas aí de uma maneira mais aberta, mais transparente? Uma onda moralizadora, César. A onda é moralizadora. O que o cidadão está assistindo, o que ele está vendo, é que com a entrada da esquerda, entre aspas, e que o Sérgio Moro tem mostrado para o país o que está acontecendo dentro do intestino dessa esquerda que assumiu o poder, é que o Lula levou para o Palácio do Planalto, a corrupção como hóspede oficial, com toda a anturragem, com todas as prerrogativas. E que, a partir daí, implantou a ideia do Ford São Paulo com aqueles pensamentos que seriam difundidos na América Latina, com a tese de que a esquerda seria o sentimento de resgate do cidadão, e que passou exatamente a exercitar o BNDES, fundos de pensão, empréstimos de bancos oficiais, como sendo ali um processo de tentar interferir diretamente nas campanhas eleitorais desses países, como fez no Brasil. Então, a tese hoje, que eu quero pedir a reflexão de todos que estão nos ouvindo, e eu tenho a certeza que eu estou falando daquilo que é o sentimento da população, é identificar quem tem condições morais de poder implantar uma política moralizadora no país. Quem? Quais seriam as pessoas que teriam independência intelectual e moral para dizer, olha, eu não vou transformar ministérios meus, está aqui, em balcão de negócios para gerar caixa a dois para campanhas eleitorais de partidos políticos. Se a corrupção é hospedeira do Palácio do Planalto, ela ramificou também, deu metástase para a maioria dos ministérios. Não vou generalizar. Nós temos bons ministros também que estão no lugar certo e na hora errada. Mas eu diria a você, César, que neste momento o sentimento da população é poder fazer com que haja um governante que tenha autoridade moral, mas que tenha competência. Essa tese de que o governante tem que ser sabedor de todas as matérias e que tem que ser o balizador em todos os setores da economia e da vida de um governo, está errado. As pessoas têm que ter humildade, pisar na vaidade todo dia cedo, certo? E saber que todos nós somos vulneráveis. Nós só não podemos ser atingidos na honra. Podemos errar, sim. Agora, nós não podemos errar por falta de caráter. Nós não podemos errar por negociatas. E aí, eu acredito que o momento é de nós redefinirmos o que é direita e o que é esquerda no Brasil. Porque o que eu disse, direita era repressão? Esquerda hoje é o barusco? É o pichuleco? Bela. Então, esse é o momento que nós precisamos buscar quais são os definidores dos parâmetros para nós nos colocarmos politicamente. Essa tese de rotular as pessoas. Eu posso dizer, né, César? Eu já fui duramente penalizado por isso. As pessoas não me conheciam, mas diziam, bom, eu, naquela tese, nunca li o livro, mas não gosto do livro. Mas você conhece o Caiado? Há 40 anos no exercício da medicina. Então, quer dizer, eu acho que isso que o povo quer saber, César. O que é a política? Como é a prática política? E aí, sim, a direita e a esquerda? Eu acredito em princípio. Senadora, vamos completar a roda, Bela. Senadora, a minha pergunta continua nessa direção da decadência da esquerda, né, que o senhor comentou. Enfim, a direita agora tem um palanque gratuito, né, com toda essa crise pela qual o PT vem passando. Então, mas ainda tem gente que acredita que a direita carrega uma certa imagem de golpista e que não tem sabido capitalizar muito bem isso. Eu queria saber a opinião do senhor, saber o que falta para a direita, para poder se organizar melhor, criar um elo mais forte com a população e até se desvincular dessa imagem que quem é de direita é golpista. Exatamente, nada melhor do que o fato. Agora, nós temos o fato. O fato daquele que realmente foi o grande idealizador dessa tese, que é o Lula. O Lula transportou para o Palácio do Planalto, na tese dita de esquerda, aquilo que existe de mais retrógrado, que é a tese sindical de alguns sindicatos do ABC paulista. Que é a corrupção, que é a truculência, que é o aparelhamento, que não tem nada de democrático para dentro da estrutura do poder. Ora, num primeiro momento, ele sobreviveu por quê? Porque, por imposições externas, ele manteve o Henrique Meirelles no Ministério. E aí, sim, ele se beneficiava de toda uma transformação que nós fizemos. Uma lei de responsabilidade fiscal, um proer no saneamento do sistema bancário. Nós fizemos também a renegociação das dívidas agrícolas, no momento que o Brasil passou de 80 milhões para 200 milhões de toneladas de grãos. Nós fizemos com que o Brasil tivesse uma moeda, e o PT é o barusco. A nossa moeda é o real. Fazem tudo para destruí-la também. Nós conseguimos dar uma alavancagem para poder dizer que o Brasil poderia viver sem inflação. Nós trouxemos a condição do cidadão se planejar. Esses jovens nunca viveram isso. 2 mil por cento de inflação ao ano. Eles não sabem o que é inflação. Nós já vivemos isso. E o que é que nós estamos vendo? Ele herdou todo esse espólio, baseado numa tese populista, bem bolivariana. Está certo? E aí sim, ele avançou neste processo, iludindo a população, enganando dentro de uma capacidade de ali anestesiar as pessoas, como se eles fossem exatamente aqueles capazes de dar cidadania e dignidade a todo um povo que realmente não tinha essa condição em vários quadrantes do Brasil. E o que está ocorrendo hoje é o desespero, é o desemprego, é o carnê vencendo. É o cidadão não tendo mais perspectiva sequer de ter aquele programa social, é um fiéis que não atende mais os jovens, é um pronatec que não funciona. Enfim, é uma inflação voltando. É o carrinho do supermercado, da dona de casa, chega no caixa e começa a retirar produto porque não dá conta de pagar a conta. Então, isso aí, isso aí, passa só para concluir a raciocínio com a Bela. Isso aí, Bela, é a esquerda. Esta é a esquerda. É a esquerda que não tem compromisso com a ética. Você já pensou o que é quebrar uma Petrobras? Quebrar uma Petrobras. O melhor negócio do mundo, dizem os grandes pensadores, dizem que é uma empresa de petróleo. E o segundo melhor do mundo é uma empresa de petróleo mal administrada. Veja bem, o PT deu conta de quebrar a Petrobras. Senador. A Petrobras hoje vale menos no mercado que é uma Uber. Uma Uber que é hoje criada há poucos meses atrás. Senador, eu quero até detalhar a pergunta da Bela, quero fazer algumas, mas antes, para fechar o bloco, eu queria que falasse o João Gabriel. Senador, o senhor se define como liberal e é corajoso ser liberal do ponto de vista econômico num país como o Brasil, que é um país muito e que gosta muito do Estado. Eu vou voltar a isso daqui a pouco, mas eu queria ir para outra, fazer minha pergunta em cima de outra área do liberalismo. Recentemente, houve essa polêmica aí das biografias e o senhor se posicionou criando um projeto de lei que, segundo vários dos seus críticos, significava uma censura posteriori. Esses críticos, inclusive, diziam que o senhor tinha criado esse projeto porque se sentiu ofendido pelo escritor Fernando Moraes, que escreveu num livro que o senhor defendia a esterilização de mulheres nordestinas. O que eu queria saber é, sendo um liberal, não seria mais fácil apenas processar alguém que o senhor julga que assacou uma calúnia contra o senhor, do que fazer uma lei que significa uma censura a posteriori? Isso não seria uma postura liberal, na minha opinião? O senhor tem três minutos, senador. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero lhe apresentar minha mulher nordestina e feira de santão. Minhas filhas são meias nordestinas. Eu, agora deixa eu ser um pouco imodesto, tenho pós-graduação na área de cirurgia da coluna vertebral. Fui também assistente do professor Norro Monteiro no Hospital do Fundão. Trabalhei no Rio de Janeiro durante 14 anos da minha vida. Há 40 anos exerço a profissão. Nunca tive uma denúncia contra mim no Conselho Federal de Medicina. Agora, aquilo que foi colocado, aquilo não é biografia. Aquilo era um momento em que quantas vezes já me atacaram? Quantas vezes já lançaram mentiras, calúnias, ilações a meu respeito? Pela minha posição de coerência, de oposição a essa estrutura que hoje assalta o país, é fácil fazer oposição a isso? Não é. Eles não têm limites. Eles são capazes de fazer o que fizeram em Santo André, em Campinas. Mas sobre a biografia... Agora, objetivamente, para concluir... Você lhe mostra se processar? O processo não tem nenhum benefício a Ronaldo Caiado. Nenhum. O projeto apresentado por nós tem outra visão, João Gabriel. Sabe qual é a visão? É de acabar com a tese litigante no país. Sabe quanto tempo você precisa hoje para chegar a uma conclusão no Supremo Tribunal Federal? De 25 a 30 anos. Para você poder resgatar aquilo que muitas vezes irresponsavelmente... Por quem não é historiador? Por quem não é um biógrafo? Por quem está ali com outros objetivos? Ou financeiros, ou muito mais por vinculações político-partidárias. Então, a tese nossa é uma coisa só, João Gabriel. Se você pode usar... Está certo? Um fórum da Justiça Especial para que você possa fazer o acordo. Onde é que está isso? A censura posteriori. Sendo que a Justiça Especial, o Juizado Especial, ele não é terminativo. Tudo irá ao Supremo Tribunal Federal? Agora, uma decisão do Supremo Tribunal, ela é censura posteriori? É censura porque... Senador, eu vou precisar... Nós voltaremos ao tema, mas agora eu preciso fazer um rápido intervalo. Voltamos já, já com o senador Ronaldo Caiado. Muito obrigado. Estamos de volta ao vivo com o senador Ronaldo Caiado. Senador, antes de passar, devolver a palavra ao João Gabriel, queria que o senhor respondesse com mais clareza a pergunta da Bela. O que falta para que a oposição vocalize, ou se torne porta-voz dos descontentes com essa situação que o senhor descreve? Ainda há uma distância muito grande entre a oposição partidária, a oposição formal, e o que se chama de oposição real, que se manifesta nas redes sociais e nas ruas. É mais ou menos isso? Sim, sim. Eu acho que é exatamente, Bela, esse comportamento. É esse quadro que foi identificado neste momento em que a sociedade foi iludida, foi enganada. Foi praticado um estelionato eleitoral. As pessoas, Bela, me diziam... Deputado, por que? Eu era deputado na campanha. Deputado, por que eu vou votar contra eles, se eles estão me dando tudo isso e ainda estão me oferecendo mais? Então, hoje, é o momento em que, como os mais jovens dizem, a ficha caiu. O cidadão passou a entender que ele foi enganado, iludido. Eles praticaram um estelionato. Eles fraudaram o resultado, enganando a sociedade brasileira. Então, hoje, o cidadão diz, olha, eu não acredito mais. Eles tiraram toda a esperança. Então, a comunicação nossa tem que ser uma comunicação muito direta, muito clara. Olha, vocês querem isso que está aí? Vocês querem uma Petrobras assaltada, quebrada? Vocês querem um BNDES que serve apenas para fazer negociatas no Brasil, no exterior? Para identificar campeões, para financiar campanhas eleitorais? Vocês querem fundos de pensão totalmente falidos e destruídos? Vocês querem um Brasil que não tem oportunidade para os jovens, para o emprego, que volta da inflação? É isso que vocês desejam? Vocês querem a implantação de uma nova, de um modelo que caminha para o sistema bolivariano? Aquilo que já está implantado na Venezuela? Então, o exemplo tem que ser direto. Porque a sociedade, ela se amparava no quê? Ela se ancorava na tese que ela estava melhorando de vida. Agora, nós estamos produzindo isso. Por favor, podem apartear. Senador? Nós sermos bem direto no foco e desafiá-los no momento em que eles apresentam a tese que eles melhoraram. Melhoraram o quê? Ou seja, dar um espólio... Senador é um debatedor habilidoso. Aproveitando esse gancho, o senhor falou uma coisa interessante, o desencanto com a política. E aproveitando o gancho dessa sua resposta, eu vi o senhor aí falando para a Bela a respeito de críticas ao governo atual. Eu tenho uma impressão, olhando para a oposição hoje, que a oposição, ela está muito crítica, o que é como uma oposição deve ser, né? Então, ela está apontando as coisas erradas do governo atual. Mas eu sinto falta de uma proposição, de alguém que entusiasme, já que é uma oportunidade para a oposição, de algum líder que entusiasme a população, que não está gostando desse governo, dizendo, ó, não é por aí, mas é por aqui. Olha, eu tenho uma nova ideia, eu tenho um novo projeto, eu tenho um jeito de fazer o país sair dessa crise. Eu não vejo isso na oposição. Por que que isso está acontecendo? Por que que está faltando o discurso propositivo? A gente só tem um discurso negativo. Bom, primeiro, eu quero só terminar rapidamente aquela pergunta anterior que me foi formulada. Por favor. E dizer que a nossa emenda, ela tem um único objetivo nesses casos. Sobre biografias. Sobre biografias. Da mesma maneira que o cidadão tem, e por norma nossa, e por lei aprovada pela Câmara dos Deputados, por unanimidade, não existe censura. A nossa emenda jamais propõe censura. Ela propõe uma coisa só. Ela propõe a retirada do trecho na segunda edição. Não, mas que você tenha a chance de poder fazer um acordo, e nada no Brasil, como é a cultura nossa, ir para um processo de discussão judicial. Nós temos no Brasil, João Gabriel, só para você saber, 120 milhões de ações judiciais no país. 120 milhões. Nós precisamos de acabar com essa tese litigante do brasileiro. E que você, por acordo, você pode chegar a uma conclusão. Essa discussão minha, eu já ganhei em todas as instâncias. Já tem 10 anos. Vão mais 10? Não tem problema. Isso aí eu vou resolver. Vou ganhar. Até porque a mentira não sobrevive. Mas o que você não pode é expor a pessoa a uma mentira. Está certo? E depois você garantir a ela a verdade, depois de 20 anos. E quando nós propomos um juizado especial, é para essa rapidez, para essa celeridade. Mas vamos lá, é sobre a dificuldade de propostas do presidente. Há propostas, em relação a essa pergunta sua. O problema todo que existe é que no presidencialismo, João Gabriel, não adianta você querer vir com tese, como vê a Presidente da República, de ajuste fiscal. Está certo? Porque o ajuste fiscal dela, proposta, está junto de uma estrutura de governo, onde está a corrupção implantada. O que adianta ela apresentar ajuste fiscal? O povo não confia. É aquele antigo ditado na nossa área, que o meu velho professor dizia, mais vale a mão que dá o remédio do que o próprio remédio. Nós só novamente está criticando o governo. Qual é a proposta alternativa? A proposta que existe é uma coisa só. Dentro do presidencialismo, Augusto, não adianta nós estarmos querendo tampar o sol com a peneira. Não adianta nós estarmos tentando buscar medidas, meia boca. Nós temos que tomar uma decisão clara. O presidencialismo no Brasil, para continuar, o mínimo que se espera neste momento é que a Presidente da República tivesse uma postura de estadista, tivesse espírito público e renunciasse o mandato e convocasse novas eleições no país. Isso sim, no sistema presidencialista não adianta você querer fazer acordos, ou governos de coalizão, porque não tem sustentação nesta hora. Nós estamos há seis meses de um governo que já está falido, de um governo que não tem musculatura alguma, um governo totalmente desidratado, desacreditado, um governo em que ele não tem legitimidade para propor nada, porque ele mentiu. Olha, quando você fralda, tem um princípio universal do direito que diz que o cidadão, ele não pode se beneficiar do seu próprio estelionato, ou seja, ele não pode se beneficiar da mentira que ele praticou. Então, este momento, eu vejo como sendo um momento de nós produzirmos uma nova eleição para que a população diga. Quais são os projetos que você tem? Gil, senador, o senhor falou bastante do Executivo, e é fato, mas uma outra realidade da Lava Jato é que ela também arrastou para o centro desse escândalo boa parte do Legislativo. O senhor foi deputado cinco vezes, não é isso? Agora é senador. O senhor se sente confortável olhando para a presidência do Senado e vendo o senador Renan Calheiros, por exemplo, que é investigado pela Lava Jato? O senhor se sente confortável olhando para a presidência da Câmara dos Deputados e vendo que hoje um dos homens mais importantes na hierarquia da República, o deputado Eduardo Cunha, também foi arrastado para o centro do escândalo? É importante a sua pergunta, senhor. Primeiro, porque nós estamos lá com 22 denunciados na Câmara. Nós estamos com 10 denunciados no Senado Federal. E nenhum processo aberto? Não, eu não ia denunciar, desculpa, não foram denunciados, foram citados na Operação Lava Jato. Estão sendo investigados no STF, né? É, sim. Estão sendo denunciados e o Supremo vai decidir se há processo ou não. Tem a denúncia, é alvo de inquérito, né? Alguns já estão, outros não, não é verdade? Alvo de inquérito. É, tudo bem. O que que vem acontecendo no Brasil? É exatamente isso. O que que é o Petrolão? Ele é exatamente a continuidade do Mensalão. Até onde chegou o Mensalão? Chegou até no Zé Dirceu. E agora, nós vamos manter o Petrolão também até o Zé Dirceu? Ou vamos chegar exatamente nas cabeças pensantes naqueles que foram os mentores intelectuais na instalação deste método que destruiu o país? Você diz, olha, mas nós precisamos então de atacar eles. Todos eles terão que responder. Sim, todos eles terão que responder. Agora, nós não podemos... O senhor é favorável ao afastamento, por exemplo, nesse momento que eles se afastem do cargo enquanto são investigados? Isso não é. Eles comandam as duas casas. A legislação não prevê isso. Aliás, as duas casas da... A legislação não prevê isso. Está certo? O envolvimento que você tem da presidente da República, ela então já teria, por lá também já está envolvida no processo? Ela já também teria essa atitude? Não. Então, o que nós precisamos de ter é não perdermos o foco. Não vamos ter de versar, Silvio. O que nós queremos é atingir a todos que estão comprometidos. Mas não vamos criar, nesta hora, uma discussão paralela para que amanhã não cheguemos nas cabeças determinantes deste processo de corrupção instalado no Brasil. Porque o esquema é único. O esquema do Mensalão é o mesmo do Petrolão, do Eletrolão, do BNDES, do Fundo de Pensão, de todos os mais. Isso é um esquema montado pela estrutura do Lula e do Zé Dirceu, continuado pela presidente Dilma, que tem um objetivo só, se manter no poder. É um projeto de poder. Então, nós temos, porque já chegamos no Zé Dirceu, no Mensalão. E aí, continuou-se tudo pelo Petrolão? Então, esse processo precisa de vir a fundo e todos os que foram citados terão que responder. Agora, se amanhã o Renan foi citado, se o Eduardo Cunha foi citado, se os outros deputados federais e mais nove senadores foram citados, cada um terá a responsabilidade de responder. Agora, não vamos perder o foco principal. E o foco principal está muito bem trabalhado pelo juiz Sérgio Moro. Como alertou o Augusto, é um hábil debatedor, só para não perder o foco também, a gente lembrar que não tem uma denúncia direta contra a presidente. Não tem como? Não há uma denúncia direta contra a presidente. Há contra a campanha dela, a delação do Ricardo Pessoa, trazida pela Veja, de que a campanha dela teria recebido o dinheiro do esquema. Mas, enfim, não era isso que eu ia perguntar para o senhor. Mas é denúncia direta aos outros deputados também? Não foi que eles receberam também o dinheiro? No caso do presidente da Câmara, há um delator que citou ele nominalmente e disse que ele pediu propina. E a presidente da República, o crime de responsabilidade, ela não fez uma fraude sobre a lei de responsabilidade fiscal de 40 bilhões de reais? Sim, eu achei que o senhor estava falando do petrolão. Não, não, mas veja bem, eu estou dizendo aquilo que a presidente está envolvida também. E nenhum outro político. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte, me parece que o senhor, ao contrário de outros setores da oposição, tem um foco muito bem definido. Então, eu queria perguntar para o senhor duas coisas. Primeiro, como o senhor vê a atuação do PSDB desde o início dessa crise política? Ora, que era a saída da presidente via uma ação no TSE, ora o impeachment na Câmara a partir da ação, o julgamento das contas e ora quase tem setores que falam em que não poupar a presidente e que não é hora de se falar impeachment. Primeiro, eu queria perguntar como o senhor vê a atuação do PSDB na oposição. E dois, eu queria perguntar para o senhor, o senhor toda, hoje mesmo quando surgiu a denúncia do Zé Dirceu, a denúncia na prisão, na oposição do Zé Dirceu, o senhor deu uma declaração dizendo, vai chegar no Lula. O senhor não acha que é um pouco precipitado esse tipo de declaração? Diz que vai chegar? Sim, mas... As cabeças pensantes que elaboraram e implantaram esse sistema. Agora, nós desconhecermos que todos os delatores estão dizendo que serviram ao Lula, que participaram de um processo e que não vai chegar a ele, é tentar também tampar o sol com a peneira, é não querer enxergar. Porque isso aí, se nós ficarmos nos intermediários, não vai resolver nada para o país. Nós temos que saber quem implantou, quem foi o responsável por trazer esse método e implantaram na estrutura. Corrupção sempre existiu, mas você nunca viu uma escala de corrupção como essa na sua vida. E nenhum brasileiro nunca existiu. Então, é importante que seja dito isso. Eu jamais abri mão de regras democráticas, do Estado Democrático de Direito, do transitado em julgado, do direito de defesa. Agora, o que faz com que o juiz Sérgio Moro decrete todas as prisões de todos os empresários e os maiores empresários do Brasil e dos maiores do mundo? Ele está dizendo o quê para o Brasil? Político nenhum vai poder amanhã sobreviver diante de práticas ilícitas. Nenhum cidadão brasileiro terá mais passe livre para praticar o ilícito no país. Esse é o principal. É como cirurgião que sou. Não adianta você tratar sintoma se você não souber a causa. Você vai ficar dando antitérmico e analgésico para o seu doente. Se você não tiver o diagnóstico preciso. Quando eu disse no meu Twitter hoje que realmente as cabeças pensantes estão neste momento preocupadas porque ele já chegou em uma e não vai parar ali, porque ele não tomaria essa decisão única dentro da Casa Civil sem que tivesse a conivência direta e o benefício direto de quem mandou neste país. E sobre o PSDB, senador? E quanto ao PSDB, eu diria a você que você tem uma pluralidade enorme de PSDB. O vários PSDB. É, vários PSDB. Eu comungo muito com a Luísa Nunes, me dou muito bem com ele, com o Tasso de Leissat, com o mesmo Aécio Neves. Tem vários que eu me dou enormemente com ele, você está entendendo? Como também tem divergências enormes com o PSDB do meu Estado, que tem práticas muito semelhantes ao atual governo do PT. Então, quer dizer, lá em Goiás você tem o petrolão que é a Celg. Então, você tem situações que são totalmente diversas. Agora, em relação a isto, eu tenho que respeitar as posições. Eu não posso querer imprimir aquilo que eu penso, o que eu defendo, como defendi duramente o Fundo Democrático, não devia se vincular ao PTB. Fui derrotado na primeira reunião e ganhei na outra. E acabou esse casamento. Foi casamento de carnaval. Começou na sexta-feira, acabou na quarta-feira de cinza. Está certo? Então, da mesma maneira com que tem essa atuação que eu defendo pessoalmente. Eu não acredito em transição, não acredito em governo de coalizão neste momento. Por que o cidadão tem que chegar para a sociedade e dizer o que ele vai implantar? É aquilo que foi cobrado. Qual é o plano de governo? Conversei longamente, este final de semana, com o Paulo Roberto de Castro. Paulo Roberto de Castro. Longamente com ele. Porque eu gosto das teses que ele defende. Foi entrevistado recentemente. Foi entrevistado recentemente. Eu gosto das teses que ele defende. Entendeu? Então, eu acho que o cidadão não pode se colocar como sabedor de tudo. Um candidato, ele é sabedor de tudo? Não. Hoje em dia, da mesma maneira que você tem especialista de quadril, de coluna, que você tem um neurologista especialista em cada uma das áreas, você tem também na política a capacidade de ser o quê? De você ser o coordenador, de buscar para o seu ministério os melhores nomes e as pessoas mais competentes. Por que eu não estou desviando do assunto? Eu estou dizendo que o PSDB tem um pensamento. Ora, a linha de São Paulo defende a tese que devemos esperar mais três anos. A linha mineira defende a tese que nós devíamos antecipar as eleições. A minha posição sempre foi essa. Eu acredito que a eleição tem que ser antecipada. O Brasil não sobrevive a um processo de sangria durante três anos e meio, porque a crise não é do país. A crise é do PT, que foi levado para dentro do governo. Senador, então, este momento é de você chegar junto ao povo e dizer, olha, o nosso programa de governo é este. Você quer este? Agora, aqui, meu amigo, não vai ser remédio que não seja amargo, não. Vai ser amargo... Senador, eu vou fazer a roda girar. Senador. César e Bela. O senhor disse no primeiro bloco que basta extirpar o PT do governo que o Brasil sai de sua crise em dez meses. A gente está vivendo uma circunstância simultânea de desemprego ascendente, de inflação de dois dígitos, de câmbio no maior nível em 12 anos, de um desajuste fiscal gravíssimo. O senhor disse que tudo isso se resolve em dez meses sem o PT. Se resolve como? O senhor conversou sobre isso aí com o Paulo Rabelo de Castro. O senhor acha que sai como? Como é que resolve uma conjuntura macroeconômica de profunda crise em dez meses apenas extirpando o PT do poder? Porque aí você vai extirpar a corrupção. Você vai extirpar a mentira. Você vai extirpar o ilícito e você vai trazer aquilo que a sociedade espera de um governante. Porque tem a coragem de dizer, olha, eu vou ter a coragem. Por que é que agora, oito meses depois, vai diminuir a inflação? Não é pouco para diminuir a inflação, diminuir o desemprego, equilibrar o câmbio e extirpar a corrupção e a mentira? E tudo isso é o quê? O que é que uma coisa não retroalimenta a outra? Qual é a causa principal? É um fator único. O senhor fala em começar o combate. Um fator único. Qual é a credibilidade desse governo? A falta de credibilidade faz com que todo cidadão hoje vai investir no Brasil? Não. Isso provoca o quê? Desemprego? Isso provoca, ao mesmo tempo, queda de consumo? Isso, enquanto a partida também provoca aumento de taxa de juros? Então, essa coisa tudo é retroalimentada um pelo outro. É exatamente uma roda em que um passa a ser determinante do outro. No momento em que você resgata a credibilidade, transfere segurança jurídica. O cidadão sabe que ele vai trabalhar no setor elétrico e não vai ter uma medida provisória para eleger a presidente da República, que nós não teremos um presidente do Banco Central que vai dizer, olha, céu de brigadeiro, podem ficar tranquilos, não teremos aumento de combustível, não teremos energia nem inflação. Dia 28 de outubro, dois dias após o segundo turno, ele descobre que aí sim tem que elevar a Selic para 14,25. Que o Nelson Barbosa, que é hoje o grande planejador, que disse que ia desonerar todo o cidadão, o empresário, que ia diminuir a carga tributária sobre o cidadão que gera emprego no Brasil e depois ele descobre que aquilo ali foi um sonho de verão? Não, não é bem isso que eu disse, agora eu vou reonerar todo mundo? Então, César, este é o problema, a credibilidade. No momento que você resgata a credibilidade, segurança jurídica, mudanças substantivas na prática política eleitoral, com moralização da prática, você vai ver as pessoas terem coragem, vou existir no Brasil, vou resgatar. Eu tive a oportunidade de escrever esse final de semana até um artigo para a Folha, abraço de afogado. O setor rural com 4% de crescimento no primeiro trimestre já está começando a dar sinais de asfixia. Eu quero até tratar disso no outro bloco, vamos completar esse com a Bela. Bom, no debate sobre o impeachment, senador, eu queria falar de uma enquete que a Folha publicou esse final de semana, com liderança de partidos da Câmara, e a maioria afirmou que não vê motivo para dar prosseguimento ao pedido de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. O partido do senhor Udey foi o único que afirmou que vê elementos suficientes para se dar o impeachment nesse momento. O senhor acredita que hoje a oposição teria votos suficientes para aprovar o impeachment da presidente? Três minutos, senador. Acredito. Sabe por quê? Porque depois do dia 16 de agosto nós vamos ver uma movimentação tão grande no país. Então não é hoje, é depois do dia 16 de agosto. Crescida de tantos... Não, porque sabe o que é? É exatamente aquilo que o cidadão, muitas vezes, ele está ali ainda pensando num quadro que foi implantado no Brasil. Qual é que é o quadro? Olha, eu tenho tantos cargos no ministério, são 39 ministérios, tem a promessa que vão liberar minhas emendas. Então o que é que o senhor pensa? Não, vamos deixar as coisas caminharem. Você entendeu? Quer dizer, você criou uma política no Brasil onde o Michel Temer é muito... Na tese constitucionalista, ele diz, os poderes têm que ser harmônicos, está certo? E independentes. A tese é da norma constitucional. Mas de independente não tem nada. Ou seja, na hora que o Eduardo Cunha botou uma pauta independente, foi estomou todo, querendo ou não, com todas as críticas que existem, já não estou mais naquela casa, já estou no Senado Federal, mas vivi naquela Câmara cinco mandatos, está certo? Você tinha uma pauta que era muito mais ditada pelo Palácio do Planalto do que elaborada dentro da presidência da Câmara dos Deputados. Isso é uma verdade. Então, o que nós estamos buscando nesta hora é exatamente fazer com que haja um crescimento desse sentimento popular nas manifestações e aí dizendo, olha, não tem como mais ter a governabilidade. O senador, o senhor vai estar presente. E aí nós teremos exatamente essa maioria que nós não temos hoje, que nós somos 21 deputados federais. Você vai ver isso aí se transformar, está certo? Como a multiplicação dos pães. Isso aí vai se transformar de 21 em mais de 257. Senador, rapidamente, rapidamente, para encerrar o bloco, o senhor vai participar de alguma das manifestações programadas? Nunca deixei de estar presente e vou estar de novo na Paulista. E convocando todo mundo. Vamos agora para mais um ligeiro intervalo. Voltamos já, já, para a terceira parte da entrevista com o senador Ronaldo Caiado. Estamos de volta ao vivo para o terceiro bloco da entrevista com o senador Ronaldo Caiado. Senador, eu sei que o senhor gosta de clareza, nós também. O senhor fez uma alusão do primeiro bloco a ministros que estão, ministros certos que estão no lugar, na hora errada. Foi isso? Estão no lugar certo, na hora errada. Isso é o que eu falei, na hora errada. Eu acho que o senhor está falando, e quero que o senhor confirme no nome, da ministra Cátia Abreu. Doutora nenhuma, eu reconheço. Da agricultura, da agricultura. Eu reconheço todo mundo. O senhor publicou, por isso que eu disse que gostaria de voltar ao assunto, de entrar no assunto neste bloco, o senhor publicou um artigo na Folha de São Paulo dizendo que a agricultura, que é um dos alicerces, que continuam sólidos, parece, da economia brasileira, ela está ameaçada, a agricultura. Eu pergunto, que ameaças são essas e qual é a responsabilidade da ministra Cátia Abreu no agravamento da situação? Bom, o que eu disse e repito rapidamente a você, Augusto. A Cátia tem conhecimento da matéria, é uma pessoa que está preparada, só que está no lugar errado, está na hora errada. Por quê? Nessa hora você vai ter um governo que vai retirar toda a condição de um financiamento para um setor que é o único que teve um crescimento de 4% no primeiro trimestre, que é o único que garantiu o superávit para o Brasil dizer hoje nós não temos dívida externa e nós temos um saldo de mais de 300 bilhões, está certo, como reservas. Você vai dar ao produtor brasileiro uma insegurança inobre não saber se o preço do seu produto vai acompanhar o custo do dinheiro que ele tira para o custeio? Qual é o custo hoje? Rapidamente, não quero aqui entrar nessa discussão detalhada, mas o que é que financia a agricultura? Depósito à vista, 20% de compulsório, vai para a agricultura. Poupança rural, com taxas que são bem inferiores às taxas de mercado. Agora, se você mixar esse empréstimo com taxa de mercado, buscando aí a 14, 15, 16, 18%, e que nós sabemos que um cheque especial já está a 300% ao ano, e um cartão de crédito está a 400, eu lhe pergunto, qual é a condição desse agricultor na hora que ele for fechar a conta, na hora que ele colher o produto dele? Então, nós vamos voltar naquela tese do endividamento rural, que nós já vivemos isso desde os anos de 1980? Então, esse alerta que eu fiz, ou seja, hoje o cidadão, e aí o César perguntava, então, como sair de um processo de inflação, de estagnação, de tudo isso? Porque o cidadão não tem segurança, por que é que ele vai investir? Se eu garanto hoje que eu tenho com o meu capital, dou conta de fazer mil hectares, antigamente eu fazia 10 mil hectares, deixa eu, me garantiram os meus mil hectares? Senador, nós temos esse bloco de 15 minutos, eu queria então que a Bela perguntasse. Bom, o senhor tem adotado uma postura bastante beligerante, inclusive nas redes sociais, chegou a chamar o ex-presidente Lula de bandido frouxo. Eu queria saber se o senhor não acha que essa postura, ela ajuda a aumentar esse clima de ódio aí que vem dominando o país desde a polarização que aconteceu com as eleições no ano passado. Se o senhor acha que isso, de fato, é um papel de um senador da República? Bela, quem começou isso no Brasil não fui eu. Quem começou essa tédia de nós contra eles, uns contra os outros, foi o PT. Ninguém mais fomentou o apartheid social no Brasil do que o PT. Nordestinos contra sulistas, problemas raciais, produtores com o setor urbano, rural, eles é que a vida inteira trabalharam assim. O que eu disse, Bela, e tenho a responsabilidade de reafirmar o que eu disse, e é minha função dizer como líder da oposição. No momento em que o Lula, um ex-presidente da República, que devia se comportar e ter a estatura de um ex-presidente da República, ele vem para um encontro no Rio de Janeiro e ameaça a população brasileira, que promoveu o grande encontro no dia 15 de março, dizendo vou convocar o meu exército, o exército do Stedley para enfrentar todos eles. presta atenção, vamos analisar diante do fato específico. E aí eu disse, sim, isso é postura de bandido, porque não cabe a um ex-presidente da República convocar um exército de milícias estilo coletivos bolivarianos, para intimidar a população brasileira. E frouxo por quê? Porque o próprio Romeu Tuma dizia que nas horas difíceis ele fomentava os metalúrgicos, mas à noite ia dormir lá na sala do Brasil. Mas o senhor falou do ex-presidente Lula, aproveitando que o senhor falou dele, em 1989, o senhor lembrou que em um debate o senhor disse a ele que se o PT chegasse ao poder o Brasil entraria num colapso profético. Agora que o desastre já aconteceu, uma das possibilidades, caso a presidente Dilma não termine o mandato, é o PMDB ser o herdeiro da cadeira, ser o herdeiro do poder. Não sei quem o Brasil vai eleger. Tem mais de uma, mas essa é uma possibilidade. Se o PMDB, se isso acontecesse, eu queria saber se o senhor sentaria para conversar ou se o senhor já, de antemão, já diria, não, eu continuo sendo oposição porque o PMDB faz parte desse consórcio, faz parte, enfim, desse governo. Só pegando carona, o vice-presidente Michel Temer, numa entrevista à época, ele disse nós não apoiamos o governo, nós somos o governo. O PMDB é tão governo quanto o PT. João Gabriel e Silvio, eu vou responder com muita tranquilidade. O momento é o momento de maior gravidade que eu já vivi em toda a história política do país, consultando também políticos mais experientes do que eu, com mais vivência do que eu, em anos de mandatos, que nunca assistiram nada parecido com o que está aí. Nunca. Nós não estamos em fim de um mandato. Nós estamos nos primeiros seis meses de um mandato. Eu não vejo essa solução, está certo, sendo contemplada com acordos de cúpula ou, vamos dizer, coligações ou alianças, está certo, que sejam construídas sem ter o apoio da população brasileira. Isso aí não vai gerar nada. O momento, hoje, era de nós termos, nesta hora, uma postura em respeito à população brasileira que está sendo desempregada, que está vivendo dificuldades com inflação, com perda de crédito, com perda de emprego, e convocarmos uma nova eleição, porque vocês mesmos me cobravam qual é o plano que vai ser apresentado ao país. Qual? Vai ser apresentado ao país um plano seguinte, eu vou proteger, então, os partidos e vou manter os 39 ministérios aguardando cada partido que faz parte dessa grande coligação feita, dessa grande aliança feita, ou esse pacto que está sendo construído. Cada um vai ter o seu butinho. Então, você tem 20 deputados e vai ter direito a um ministério. Ele tem 40 deputados e vai ter direito a dois ministérios. É isto? E você acha que isso sobrevive? Então, vamos ser realistas. Vamos ter a coragem de dizer que este movimento não dá mais para esses conchavos. Infelizmente, todo o processo está contaminado. Porque este governo atual, ele é ilegítimo. E qualquer atitude que parta dele não vai ter respaldo popular. Então, eu defendo e continuarei defendendo a tese da convocação de novas eleições. Essa é a tese minha. Objetivamente, novas eleições. Não vejo saída fora isso. Porque é exatamente o que o Lula quer nessa hora. O Lula que montou tudo isso, que produziu todo esse desastre, que é realmente aquilo que eu disse há mais de 25 anos atrás. Se ele chegasse ao poder, seria o processo mais desastroso que o Brasil ia assistir. E está aí, confirmado. Agora, para a tristeza nossa, nós não temos por que ficar prorrogando esse processo. Senador. Vamos, então, buscar alternativas e projetos claros para dizer como é que faz a crise. Senador, senador, aqui, rapidinho. O senhor falou um pouco do seu estado. Há uma crise em muitos estados, que inclusive está no noticiário de hoje. Problemas no Rio Grande do Sul, problemas no Paraná, que a gente vem acompanhando, Minas Gerais, enfim, no Nordeste, no Sudeste. Gostaria de saber se o senhor tem um lado nessa disputa, já ficou muito claro. Aliás, o senhor é um dos que tem um lado mais bem definido, como eu coloquei na minha primeira intervenção. Gostaria de saber o seguinte, não há um problema da classe política como um todo no Brasil? Quer dizer, se temos aí governos tropeçando em partidos que vão de A a Z do espectro político, não seria não apenas uma questão de coloração partidária, de agremiações, mas uma questão talvez de se sentar e conversar, de fazer uma reforma. Não estou dizendo para salvar o presidente, não. Estou falando de uma outra coisa. Estou dizendo de reformar o sistema, reformar o modelo, a tal reforma política que muitas vezes é colocada como só uma panaceia para um momento de crise. Mas como o senhor enxerga essa questão política? O senhor mesmo colocou o problema no seu Estado. Gostaria de perguntar como o senhor gostaria, como o senhor acha que devia caminhar a classe política brasileira, superada essa crise? Eu entendo, Zé Alberto, que é exatamente mudar aquilo que foi praticado durante todos esses últimos anos. Acabar com essa tese da esperteza e trazer a tese da coerência e da transparência e da honestidade de propósitos. O que enquanto as pessoas utilizam reeleição para utilizar a máquina de governo para se beneficiar numa campanha, para distribuir ministérios e secretarias de governos, para alicerçar sua reeleição, fazer caixa de campanha e se manter no poder e calar deputados estaduais, calar deputados federais e senadores da República, é isto que você tem que quebrar. E o que o sistema eleitoral brasileiro, como você muito bem colocou, não conseguiu até hoje fazer uma reforma substantiva. Nós fazemos exatamente o quê? Sutura em tecido roto. Na verdade, são mudanças que você não atinge a essência, a causa determinante de um processo onde a campanha eleitoral é distorcida. Não é pela competência do jovem, é pela capacidade financeira de quem está patrocinando a campanha de comprar colégio eleitoral. E essa cultura nós precisamos de quebrar, da mesma maneira que nós quebramos a cultura da inflação, nós precisamos de quebrar a cultura da compra do voto. Esse é o ponto que deteriorou o processo político. Como é que um cidadão que está na vida pública, de repente ele tem 4 ou 5 mandatos, nós sabemos qual é o salário dele, qual era o patrimônio anterior, e de repente esse cidadão sai depois de 4 ou 5 mandatos? Ou seja, de governador, de deputado, de senador, de presidente da República, como dão as maiores fortunas? Senador. Então, quer dizer, esta lógica tem que ser quebrada no Brasil. Senador. E quando nós, só para concluir a sua opinião, e quando nós vemos o Sérgio Moro hoje avançar nesse processo e poder atingir as cabeças determinantes desse processo de deturpação da prática política no país e dizer ao país todo, de hoje em diante, um prefeito vai pensar duas vezes, dez vezes, cem vezes se vai desviar o dinheiro do Fundeb. Não vai aplicar o dinheiro da saúde porque não vai ter político nenhum que vai ter passe livre para praticar o ilícito. Senador. Esse é o exemplo que nós queremos. Por favor, senador, preciso fechar o bloco. O senhor Adilson mencionou aqui, fez uma comparação do governo do Marconi Perillo com o governo da Dilma. Goiás é um dos raros estados em que PSDB e DEI se enfrentam. Eu queria que o senhor falasse, então, um pouquinho sobre como é que foi a influência, qual foi o papel da CELB, da distribuidora de energia, no processo eleitoral de Goiás. Mas sempre foi uma estrutura utilizada exatamente para fazer todo esse processo como é feito hoje na estrutura, como foi feito hoje na estrutura da Petrobras. Isso eu denunciei de dentro da comissão, no Congresso, no Senado Federal, na tribuna do Senado Federal. Por que essa posição dele de tamanho apoia o presidente neste momento? Que força é essa que faz com que ele seja tão simpatizante da presidente neste momento? Porque querem a privatização da CELB, integrar o maior patrimônio do Centro-Oeste brasileiro, em que o Estado de Goiás ficou com todo o passivo, trabalhista, teve contrair empréstimos altíssimos para a Eletrobras assumir. A Eletrobras simplesmente agora reconhece e revalida a condição dela ser distribuidora por mais de 30 anos e ela passa a ter um valor de mercado de mais de 6 bilhões de reais. E o povo ganha ficou com o quê? Com a dívida, com os escândalos e com o desvio de dinheiro lá praticado. Eu quero dizer, minha formação é liberal, mas sou contra a privatização da CELB. Porque isso não é a privatização. Isso é exatamente tentar esconder uma situação que ela é exatamente um escândalo e um prejuízo inóvel. Senador, teremos agora mais um breve intervalo e voltamos já já para o quarto e último bloco da entrevista com o senador Ronaldo Caiado. Voltamos ao vivo para o quarto e último bloco da entrevista com o senador Ronaldo Caiado. Senador, centenas de espectadores gostariam de ouvir a sua réplica a uma declaração formulada hoje pelo deputado Sibá Machado, líder do PT, na Câmara. Ele fez essa declaração logo depois de saber que o ex-ministro José Dirceu, ainda cumprindo a pena imposta no processo do mensalão pelo Supremo Tribunal Federal, foi preso pela segunda vez, agora por envolvimento com o Petrolão. Queria ver a frase, aliás, da declaração. É uma perseguição declarada ao PT. O juiz Sérgio Moro trabalha com suposições, vai à imprensa, faz show. É a Polícia Federal acompanhando esse show e a Polícia Federal acompanhando esse show. E isso está virando uma aberração ao Estado de Direito. Está caminhando para um golpe político da caneta. Sua réplica, por favor. Bom, Augusto, quando as instituições são acionadas e que isso é próprio do Estado Democrático de Direito, ele vem com uma declaração tão infantil e realmente desrespeitosa a todas as instituições constituídas no país. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, queria dizer que o fundamento do juiz Sérgio Moro está embasado em algo que seria um show, uma pirotecnia por parte dele da Polícia Federal, é um total desrespeito também a essas duas instituições, ou ao Poder Judiciário e à Polícia Federal, que está levando com todo o respeito e cumprindo tudo aquilo que deve ser dado direito do cidadão à defesa, ou também de esclarecer os fatos que ali foram delatados pelos empresários ou aqueles que estão lá presos hoje em relação ao comportamento daquelas pessoas. Senador... Por que está fazendo julgamento? Agora, nós sabemos muito bem que, na importância do programa Roda Vivo, merecer discutir, assim, no final dos últimos 15 minutos, a declaração do Cibar Machado. Me desculpa, mas eu acho que realmente... Senador, está dado a resposta. ...põe muito contra a importância desse programa. Hoje teve esse fato que foi muito relevante, que foi a prisão do ex-ministro José Dirceu. O senhor estava na Câmara dos Deputados, porque a prisão do ex-ministro José Dirceu, na verdade, lá joga um pouco a investigação da Lava Jato para o período do primeiro mandato do presidente Lula, que é quando tudo começou. O senhor estava na Câmara dos Deputados nessa época. Exatamente. Queria saber o que o senhor viu na Câmara dos Deputados, na época da montagem do Messalão e do Petrolão, que o senhor nunca contou. Bom, nunca contei, não é porque realmente eu não sou muito adepto dessa tese de caixinha de segredos. Eu não sou muito adepto dela. Eu sempre tive uma total independência de me posicionar em todos os fatos. Em relação ao que nós assistimos no Messalão e que talvez não tivéssemos falado, mas que nós não sabíamos, é que o Messalão era nada mais do que um esquema criminoso e com várias ramificações na estrutura do Estado. Nós pensávamos que fosse apenas um aparelhamento ali para se ter maioria pagando uma mensalidade a cada parlamentar para poder ter as votações aprovadas por parte do governo. Isso era uma ideia inicial. Hoje não. Hoje você tem o conhecimento e um diagnóstico preciso de tudo. Este é um projeto montado para assaltar a estrutura do Estado com um objetivo único, que é de se perpetuar no poder. É isso que é importante, que fique bem claro nesse programa aqui do Roda Viva. Como eu disse há 25 anos atrás, se o PT chegasse, seria, sem dúvida nenhuma, a mais exitosa dos desastres administrativos que o Brasil ia assistir, que o que o Lula e a Dilma fizeram deve ser um compêndio para que nenhum governante pratique mais. Você deve ler o que eles fizeram para que nada daquilo você repita, amanhã chegando no governo, e que a estrutura do mensalão, ele é a continuidade, o petrolão é a continuidade do mensalão, como será a Fundo de Pensão, o BNDES e outros escândalos mais que surgirão para o final. Senador, no bloco anterior, o senhor deixou bem claro que, na sua opinião, o país precisa de novas eleições. Eu queria saber o seguinte, nesse cenário, o senhor acredita que o Aécio Neves ainda é o nome natural na oposição para ser candidato à presença da República? É um candidato competitivo, altamente competitivo. Isso é de convívio que ele tem um recall de quem teve 50 milhões de votos no Brasil. O senhor apoiaria ele? É um bom debatedor, entendeu? Nós sabemos isso muito bem. Agora, vai depender... Veja, não é uma posição de ordem pessoal. O Ronaldo Caiada, eu sou o vice-presidente de um partido. Nós temos que discutir isso internamente no partido. Mas ele mesmo teve algumas posições diferentes das do senhor, por exemplo. No primeiro momento, ele não era a favor do impeachment, né? Eu acho que nós não podemos cobrar que a pessoa tenha a mesma atitude nossa. A gente entende isso. Uma coisa, a grande vantagem que você tem em conviver no Legislativo é aprender que você, na Câmara, é 1,513 avos e no Senado você é 1,81 avos. Entendeu? Então, você não pode querer ali. Você tem que saber que você ganha, que você perde, que você, muitas vezes, não tem aqueles que você imagina ter a mesma atitude sua, o mesmo pensamento seu. Não vai ter. Mas isso é uma coisa que você não pode contestar. O que nós temos que contestar nesta hora, e que é importante que seja dito, é que ninguém é mais cumpridor de regras democráticas e que cobra mais o Estado Democrático de Direito com todo transitado e julgado como nós. Nós jamais aceitaremos que um processo seja atropelado, visando amanhã colocar em risco a democracia. Agora, quando eles colocam a discussão de uma nova eleição como sendo o golpe, é um tapa na cara da população brasileira. Porque eles se acham herdeiros de uma prática ilícita, criminosa, que fizeram. E aí, sim, eles colocam as urnas como sendo as águas do Jordão. Ou seja, todo o pecado original passou pelas águas do Jordão, você está liberto dele. Então, eles acham que eles podem praticar toda a corrupção na campanha eleitoral. O resultado das urnas, eles não têm que responder por aquilo. Ah, se você contesta que eles assaltaram, roubaram, mentiram, compraram eleições, foram financiados com o Caixa Dois, isso é terceiro turno. Senador, seja a próxima eleição. Isso é exatamente o que nós estamos cobrando. Senador, seja a próxima eleição agora ou daqui a três, quatro anos, o senhor gostaria de se apresentar como candidato à presidência da República? O senhor é candidato? Não. Mas já respondeu. Ninguém se impôs... Primeiro, João André, vamos ser como o meu amigo Augusto me provocou ali, você é muito direto nas coisas. Quem no Brasil, quem de nós que está na vida política, que não gostaria um dia de governar o país? Vamos deixar a hipocrisia de lado. É lógico que qualquer um gostaria de governar o Brasil. Eu já lutei demais, não concluí minha luta ainda. Mas não quer dizer que isso me dê a credencial para ser novamente candidato à presidência da República. Agora, dizer que não tenho vontade, não. Eu não faço esse tipo de colocação. Primeiro ponto. Senador, o procurador da República, que o Deltan Dallagnol, deu uma entrevista para o blog do Fausto Macedo, no Estado de São Paulo, que foi publicada ontem, em que ele disse que a corrupção no Brasil é sistêmica. E ele está com um projeto recolhendo assinaturas para uma lei de combate à corrupção no Brasil. Eu queria saber o seguinte, o senhor já externou sua posição pessoal aqui várias vezes, eu gostaria de saber, caso as investigações avancem e apareça algum nome ligado ao campo político do senhor, ao seu próprio partido ou de alguma relação pessoal do senhor, se o senhor manterá essa mesma postura ou se, como a gente está acostumado a ver na política brasileira, o próprio PSDB fez isso. Com os nossos, vamos investigar melhor, vamos ver e com os outros, condene-se de antemão. Bom, Alberto, eu queria que você atestasse por mim isso. Qual foi o único partido que fez isso, João Alberto? Não, eu falei no início que o senhor tem coerência. Qual é o que foi o único partido que fez isso? Qual é o que foi o único partido que cortou na carne? A Demostri, a Demostri. Na verdade, o Arruda? É, o Arruda também. Na verdade, quer dizer, qual foi o único partido que teve a coerência? Mas na Lava Jato, as apurações ainda estão em curso. É muito comum no meio político a gente dizer que não sabe o que vai dar. Ninguém faz pré-julgamento. Ninguém faz pré-julgamento. Você não pode simplesmente, porque alguém foi citado, você tirar ele. Eu dizia ao Silvio, agora há pouco, que jamais aceitarei a quebra daquilo que é o transitado e julgado, que é o direito do cidadão se defender. Eu não posso simplesmente impor na democracia julgamento inquisitivo. É isso que o PT fez com todo mundo, antigamente. Eu sofri muito na minha vida. Já me rotularam, está certo, de contra-reforma agrária, que não tem sensibilidade com os mais humildes. Eu, 40 anos de medicina, já fiz o social mil vezes mais do que ele. Tem como explicar meu patrimônio. Hoje, eu sou um simples agricultor, um médio agricultor, perto do Lulinha. E eu sou um cidadão que meu patrimônio todo hoje não aguenta, talvez, a casa de Atibaia dele. Enfim, e no entanto, eu tenho profissão, herdei com o falecimento de meus pais, exerço minha profissão e sou o deputado federal. Exatamente, em função disso que o senhor está falando, aqui eu queria retomar o ponto de como é que pode ser essa transição, caso tenhamos aí essa nova eleição que o senhor defende. Como é que o Eduardo Cunha pode presidir um processo de impeachment, caso ele se torne réu no processo da Lava Jato? Você sabe que os deputados, senadores, como presidente da República, tem todo um rito do processo. Você tem que cumprir tudo aquilo. Não existe um poder mandar com que o outro promova a intervenção e destitua um presidente do Supremo, nem o Supremo destitua um presidente da Câmara ou do Senado. Existe um rito. E dentro do processo democrático você tem que cumprir esse rito. Você não pode ser porque é contra você agora, você tem que fazer que o julgamento seja sem nenhuma dessas regras. Não. Então, o processo, ele é assim. E assim ele deve ser. Quando eu contestei o procurador-geral da República e eu disse que na Constituição, quando eles disseram que a presidente da República não poderia ser investigada, não existe nenhum artigo da Constituição brasileira que diga isso. Nenhum cidadão está imune a ser investigado. Você não pode ser responsabilizado por atos de terceiro. Não vamos confundir os sinais. Agora, investigado, todos nós podemos ser. Seja presidente da República ou mais simples cidadão. Senador, para puxar... Então, se nós amanhã vamos ser, na transição de 90 dias, o presidente da Câmara com o presidente da República, assim é a legislação brasileira e assim é o processo democrático vigente no país. Bela, para fazer a última pergunta do programa. Senador, eu queria saber se o senhor não está usando dois pesos e duas medidas. O senhor chegou a declarar que a delação do Ricardo Pessoa seria suficiente para abrir um processo de impeachment contra a Dilma. Mas agora, quando a gente fala do Eduardo Cunha... Eu gostaria só de fazer uma correção, Bela. Eu disse que a presidente da República está comprometida num crime de lei de responsabilidade fiscal por ter maquiado o orçamento da República em 40 bilhões de reais e usando isso para a sua campanha eleitoral. Mas o senhor também fez essa declaração em relação à delação do Ricardo Pessoa quando ele cita dos 7 milhões e meio que doou para a campanha dela com receio de ter uma retaliação em relação aos contratos da Petrobras. Não seria, então, o mesmo caso, o Eduardo Cunha foi citado também por um delator ter recebido 5 milhões de dólares em propina e, enfim, ele teria que ser... Não, não. O que eu disse foi que o chefe da campanha dela, está certo? Isso foi relatado por todos, que recebeu este dinheiro porque ele não dizia à pessoa que ele precisava do dinheiro para a campanha, ele dizia o seguinte, olha, ou você me repassa o dinheiro ou amanhã você vai ter dificuldade nos seus aditivos. Isso não é pedir dinheiro para a campanha, isso é achar que... Então, eu não estou colocando a Presidente da República como envolvida neste fato. Eu estou colocando a Presidente da República como ela ter utilizado aquilo que chama-se orçamento e ter descumprido a lei de responsabilidade fiscal para se beneficiar fraudando uma situação à sociedade brasileira, dizendo, olha, vai ter dinheiro para o Bolsa Família, vai ter dinheiro para o Fies, vai ter a continuidade do Pronatec, não vai ter inflação, a energia elétrica não vai aumentar na sua casa e o combustível também não vai aumentar. Você pode continuar comprando o carro, que o carnê ao vencer você vai ter como pagar, o Minha Casa Minha Vida você vai ter como pagar e o seu emprego vai ser mantido e nós vamos ampliar o Pronatec. Hoje você tem um corte de 10 bilhões e 400 milhões na educação, você tem hoje, exatamente, você não tem uma pátria educadora, você tem exatamente o morro, está se tomando uma medida educadora em cima do atual governo do PT. Você tem um Pronatec que não reiniciou ainda, você tem um Fies que excluiu 170 milhões de brasileiros jovens para o estudo, você tem um corte na saúde de 9 bilhões e 400 milhões de reais. Nós tivemos tempo de discutir aqui o dinheiro de mais de 2 bilhões de reais que foi para Cuba, no Mais Médico, onde os médicos cubanos receberam pouco mais de 180 milhões de reais. Esse dinheiro amanhã ele não terá voltado aqui para o Brasil para financiar também parte dessa campanha? São interrogações que ficam. Agora, o que eu disse objetivamente é que ela está comprometida na lei de responsabilidade fiscal e aí sim é crime de responsabilidade e como tal pode ser julgado pela Câmara dos Deputados a abertura do processo e o Senado Federal poderá aí sim julgar o seu afastamento. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu agradeço a participação do João Gabriel de Lima, do José Alberto Bombigui, da Bela Megali, do Silvio Navarro, do César Felício e também, claro, do nosso cartunista Paulo Caruso. Agradeço a você que nos acompanhou até agora e especialmente ao senador Ronaldo Caiado. Senador, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer percebê-lo depois de tantos anos, porque o senhor foi, repito, segundo entrevistado do Roda Viva, que é um programa que já vai completando 28 anos. Boa noite, boa semana a todos e até a próxima segunda. Muito bem, senador. Boa noite, boa noite. Boa noite.